Oi bebê! Visão doutora Nossa, e esse cigarrinho? Pode passar aqui na minha boca? Ah, claro que pode É claro que você vai compartilhar Seu cigarro com os outros agora na balada Poxa, mas tem que ser humilde, mano Tem que ser humilde Que isso? Por que eu vou negar um cigarro, mano? Por que eu vou negar um cigarro? Não, 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 já tá errado Vou tentar de novo Demorou Nossa, gatinho E esse cheiro de amor da minha vida? Pode ser seu, Cristiana Ai, me chama de cretina não Me chama de cretina não Que eu te levo pra minha casa, tá? Vamos então, motelzinho, vai Amor, calma, calma É zoeira, é zoeira, amor Você vai ficar falando isso com as meninas na balada? Você é louca, é zoeira? Você acha que eu vou falar isso? Não, 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 é zoeira Vai, eu vou me aprumar agora Você vai se aprumar? Vou, vou, vou Você não precisa aprumar Você vai ver só Última vez, hein Última tentativa Vou me aprumar Vou me aprumar Fala tu, doutora Eita Sai de perto de mim, ô maluca Tá tonta? Tá tonta, maluca Ó maluca, sai daqui Que aqui é o crime, chapá Aqui é o crime Aqui é o crime Sai de perto Você quer chapar em mim? Eu sou casado, mulher Sai de perto de mim Que aqui é o crime Nossa, isso é essa tatuagem aí Aí, doutora Sai de perto de mim, porra Você tem quantas tatuagens? Doutora, eu tô falando Você tem quantas tatuagens? Vou contar até três, doutora Vou contar até três Pra você sair de perto de mim, doutora Vou contar até três Pra você sair de mim Minha mulher é maluca Minha mulher é maluca Eu vou contar até três Eu vou contar